Música Amigos, este jogo é para ser recorde de bilheteria na temporada. Quem está acompanhando já deve saber qual é a importância desta partida. É a chance de um futuro melhor para o clube, de mais visibilidade, de mais prestígio. O Alvinegro inunda esta bela arena MRV em Belo Horizonte. É sem dúvida um belo estádio de futebol da carismática capital mineira. Opa, o jogo começou, os caras estão rápidos hoje, nem deu tempo de eu falar. Atlético Mineiro e Brasil. O Brasil está precisando se esforçar para poder conseguir o resultado hoje. E então Mauro, quem você destaca para o jogo de hoje? Antônio Rüdiger não vai dar moleza para o ataque adversário. Poucos defensores do mundo são tão inteligentes quanto ele para se posicionar e para se antecipar. Sem contar na força e na rapidez para jogar. É um zagueiro muito difícil de ser batido. Rüdiger vem jogando muito bem mesmo. Tenta achar alguém desmarcado. Emendou! Gol! Ele bota o time em vantagem no placar. Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez. O Brasil marca primeiro, vantagem crucial. O jogo pode se abrir ainda mais para eles agora. Linda jogada! Boa bola! Pode dar certo! Acabou não dando em nada. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Tem uma avenida na lateral. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Boa bola! Recebe De Bruyne. De Bruyne, é batida! Já foram em cima de novo. Rafinha! Messi. Se você ligou a TV agora, perdeu o gol que saiu logo no comecinho do jogo. Abriu o placar. Alejandro Baldi. Bruno Fernandes. Salah! Sabe o que faz com a bola. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Fez o passe. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Nada disso. Aí ele não passa. O Elmas. Recebeu a bola. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não. Ih, rapaz! Agora complicou pra eles! Boa jogada. Mas a zaga chegou bem e matou o lance. Tava uma buvuca enorme dentro da área. Não tinha crucer alguma coisa com tanta gente lá dentro. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Essa aí foi falta. De Bruyne. Ele viu uma boa opção na frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Chegou junto. Desarmou o adversário. Mandou uma bola enfiada. Bruno Fernandes. Agora é com o Messi. Recebe Elmas. Abriu ali pela direita. Bruno Fernandes. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Costa curta. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Trabalhou bem a posse de bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. A marcação foi duríssima. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia ser um gol. Passe preciso. E acabou indo pro vazio. Tentou um minuto de agréscimo. Tentou o passe. Está em boa posição. Mandou a bomba. Bola na rede. Gol! O gol saiu nos agréscimos do primeiro tempo. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Que velocidade. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O Brasil vai pro vestiário com o placar de um a um. Ninguém conseguiu sair em vantagem neste primeiro tempo. As comissões técnicas já devem estar trabalhando no plano tático pra tentar aproveitar o que cada lado fez de bom neste empate. Um a um é o placar do primeiro tempo. Substituição no time do Atlético Mineiro. Camisa 22. Começou a segunda etapa. Bota o jogo. Camisa 23. Enfiada procurando alguém na corrida. Jogou a bola na área. Camisa 10. Passe pra frente. O passe não foi bom. Messi. Agora Lewandowski. Lewandowski. Vamos. Como diriam os franceses. Kelberto. Que beleza. Foi falta. Nenhuma dúvida. Essa é aquela tal da falta tática. Falta de jogo. Que você precisa fazer pra evitar que tome um gol. Daí é pra bater direto. Quando o adversário comete falta numa posição perigosa assim. Só resta agradecer, né? De Bruyne. Arriscou a batida. Defesa fantástica. Dá pra dizer que é nada menos que impressionante. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Recebeu o chute. Defesaça. Aqui não. Ele se antecipou bem demais. Baita trabalho. O Atlético Mineiro consegue o escanteio. O adversário ainda não. De Bruyne. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Conseguiu. Passou por todo mundo. Tá de frente pro gol. A marcação chegou implacável nessa. Não deu chance. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Alejandro Balde tentou um companheiro mais adiantado. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Engatou ali a quinta marcha. Bola na área. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recebeu o passe. Passe fora do prumo, hein. A metida de bola pela defesa não deu em nada. A intenção foi ótima, mas na prática... Saiu pela lateral. Costa curta. Costa curta cruza. Olha a bomba. Golaço. Gol. Do atletico mineiro. Que bela virada. O jogo pega fogo. Você até pode reclamar do goleiro. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Eles conseguiram um gol de vantagem. Só faltava os caras virarem o jogo e deixarem a vitória escapar, né. Foco aí. Segura o jogo aí, ô jogador. Foco aí. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Modric. A posição é boa. Metida de bola ali pro companheiro. Eles têm que ser mais decisivos, né. Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Que beleza, hein. Pra quem será que era o passe? Abriu o jogo pela ponta. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né. A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Passa e fora do prumo, hein. De Bruyne. Bruno Fernandes. Parece meio tarde, né. Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Recebeu em boa posição. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Lewandowski. Eles têm que ser mais decisivos, né. Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Lançou pro companheiro. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Mandou a bola pro ataque. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não. Agora Lewandowski. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola é o que aconteceu. Nada. Verticaliza o jogo. Neymar. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Neymar. Foram indicados dois minutos. A medida de bola. A batida pro gol. Pegou mal demais. Elmas. Lá vem Neymar. Recebe Elmas. Lewandowski. Alejandro Baldi cruzando. Recuperes. Lá vem a batida. Não vai acontecer mais nada. O Juiz está encerrando a partida. O Brasil teve seus bons momentos. Chegou a ficar à frente no placar, mas acaba tendo que engolir uma derrota. Encerrada a partir do que você gostaria de...